Olá, aqui é a Tainá Rubo e eu sou especialista em gestão de vendas e fundadora do Empreendedora 360. Pra mim é um prazer gigante estar aqui com você. E hoje eu vou te falar de algo que muita, mas muita, muita, muita gente me pergunta. Quase que é o celular. Tainá, eu preciso baixar o meu preço pra vender mais? Ou ainda, eu não tenho mais como baixar meu preço, mas o meu concorrente tá fazendo mais barato, o que que eu faço? E aí eu vou te perguntar uma coisa muito importante. Qual é o diferencial do seu produto ou serviço? Tenho certeza que você sabe da resposta. Por que o seu cliente deve comprar de você e não do seu concorrente que tá vendendo mais barato? Como é o seu serviço? Como é o produto? Qual é a particularidade? Vou dar um exemplo bem simples aqui, como por exemplo de trufas. Você vende uma trufa com um ingrediente de primeiríssima qualidade e você cobra 2 reais pela sua trufa. Só que aí o seu concorrente tá lá vendendo trufas a 1 real. E você vai investigar e descobre que os ingredientes que ele usa são péssimos, que não tem a qualidade dos ingredientes que você usa. Você não precisa baixar o seu preço de 2 pra 1, nem de 2 pra 1,50. O que você precisa é comunicar o seu cliente da excelência dos produtos e dos ingredientes que você utiliza. Você nem pensar que vai falar do seu concorrente. Nunca, nunca, nunca coloque o seu concorrente no comparativo. Por quê? Você levanta uma dúvida na cabeça do seu cliente que muitas vezes nem existia. Então, sabe essas coisas de comparativos com concorrentes, tabelas comparativas? Nunca, nunca faça isso. Sempre fale sobre você. Esqueça os seus concorrentes. Então, você vai fazer brincando isso e eu tenho certeza que você vai ter muito resultado. Elenque todos os benefícios e todos os diferenciais do seu produto. E coloque isso na sua comunicação de venda. Vamos colocar um outro produto. Você tem lá presentes, você tem roupas, você tem, nossa, milhões de produtos e serviços também. Por que a pessoa deve comprar de você? Qual é o diferencial do seu serviço? Qual é o diferencial do seu produto? Comece a colocar esses diferenciais na sua comunicação de venda. Quando você começa a colocar esses diferenciais, seja no seu Instagram, fale sobre os diferenciais nos stories, mostre o porquê o cliente deve escolher você, sem falar do seu valor. E aí, depois você vai mostrar que o seu valor é barato pela qualidade que você entrega. Eu tenho essa convicção sobre os meus serviços. Então, é muito importante que você tenha essa convicção, que o preço que você vende, ele é absolutamente justo dentro do valor que você entrega. Então, não é sobre vender mais barato que o seu concorrente. É sobre entregar mais valor. Se o seu cliente ainda está achando caro, talvez seja porque ele não é o seu público adequado. E aí, para falar sobre público, nós temos um outro vídeo aqui no canal para você aprender. Ou também, você não está comunicando o valor que o seu produto entrega. Isso é muito importante. Então, para hoje ainda, lixe os seus benefícios, o seu diferencial e o seu valor, que eu tenho certeza que você vai começar a vender muito mais, se comunicando com o público certo e mostrando para ele todas as vantagens que você tem e tudo que você tem de bom e de diferencial para entregar. Se você gostou dessa dica, compartilhe esse vídeo com outras empreendedoras para o nosso movimento crescer cada vez mais. E se você tem alguma dúvida que eu ainda não respondi, não falei sobre isso, deixa aqui nos comentários que eu estou gravando vários vídeos com dúvidas de vocês. Um grande beijo e até amanhã. Tchau, tchau!